E agora chegou a hora do armazém das fábricas. Gente, quem é que não ama um sapato? E se for para comprar muitos sapatos pelo preço de um, o lugar é aqui. Vocês sabem que o armazém fecha, encerra suas atividades aqui na Nino Peçanha no dia 20. Então tem que correr para pegar as melhores coisas. E tem muita coisa legal ainda. A gente vai começar por esse aqui, ó. Esse aqui que é a minha paixão, gente. Olhem o que é esse escarpão maravilhoso. Ele está por R$169. Isso é uma coisa quase impossível de comprar um escarpão desse por R$169. Lembrando que aqui os descontos são progressivos. Então se tu comprou um par, mais um par, mais um par, o desconto sempre vai aumentando. Chegando até 60% de desconto. É muito desconto, não é? Olhem o que é essa bolsa aqui de mão. Que é uma graça também por R$249. Lembrando do desconto progressivo. Que é essa bota aqui, Bárbara, de montaria, por R$249 também, ó. Ela fecha super bem com essa bolsa de adrez. Acho que super combina. Outra peça que eu achei Bárbara e super usável foi esse tênis aqui. Que está por R$169,00 em verniz, numa cor maravilhosa. Para alguns vai ser nude. Porque o nude sempre, para cada pessoa, é o tom da sua pele. Então por isso que o nude tem muitas tonalidades. E esse aqui, ó, tá show de bola. Bom, se vocês acompanham os editoriais de moda, essa argola aqui, para a bolsinha menor, ela está super em alta. E essa bolsinha aqui, R$149,00. E para finalizar, essa alpargata aqui, ó, uma espadrilhe, com o bordado de corda embaixo, por R$199,00. Vai perder? Não, né? Porque está imperdível. Lembrando que os descontos progressivos podem chegar até 60%. Isso somente até o dia 20. O Armazém das Fábricas fica na Nilo Peçanha, em frente ao McDonald's. E a gente quer todo mundo aqui. Vem para o Armazém.